É isso aí galera, mais uma partida com a Kale, dessa vez Kale Jungle, quase que eu começo a fazer Kale Mid, mas vamos lá, voltei o item aqui, deu tempo, bom, vou começar pelo Stun, é o que eu mais gosto de começar mesmo aqui pelo Stun, porque quando você dá porrada no monstro, quando você está com Stun, a cada 6 porradas você Stuna o monstro, agora vamos falar aqui com o pessoal para eles se comportarem, 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas Vamos lá, acho, é uma partida normal, não é competitivo, é simplesmente normal. Vamos lá, vamos ver aqui, o Stun está me dando aqui um Head Start. Beleza, vou agradecer a ela. Ops, obrigado. Calma gente, eu sou homem, vocês podem perceber pela minha voz. A build de runas que eu estou usando é 100% velocidade de ataque, todas as runas aqui são velocidade de ataque. Quando eu começo a jogar, eu já começo com 94 de velocidade de ataque, o que é bastante coisa, vocês sabem disso. Quase que eu morri para o Jumbo. Agora vou ter que aguardar um pouquinho aqui, a minha mana retornar minha vida. O Smite também Bom, todas as munas com velocidade de ataque Eu passo a ter 41% de velocidade de ataque Já, já começo com 41% de velocidade de ataque Em contrapartida Meu dano mágico é pouco no início De começo eu sempre foco a velocidade de ataque A primeira coisa que eu faço Os primeiros itens são soldados para a velocidade de ataque Por razões óbvias Estão jogando Dual Top Vou ter que ir lá em cima Caramba, eles estão jogando Dual Top mesmo Leve-me à batalha Estou quase sem mana aqui Mas vou pressionar Vamos pressionar Fiora do meu lado Já dá pra fazer alguma coisa Estou avisando que estou saindo Esse time parece que está com bastante mobilidade Não, desistir de base Vou tentar fazer o Blue aqui Uma vez logo Que pelo menos eu Me mantenho mais tempo na lane Que faça mais falta Não, não, não Não, não Não, não 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 um louco eu já vou pegar level 5 vou pegar level 5 peguei lentidão, vamos dar nada com o chase de repente já da pra eu ir vamos lá garoto deixa ele avançar, você tem que deixa ele avançar poxa não deixa ele avançar né ah garoto eu acho que vou tirar a vida pronto pega a vida aqui estou tentando ir bot agora vou até passar aqui pelo meio já vai fazer o oranguejo aqui pronto já fiz o oranguejo vou dar a vida logo aqui pra pra jeans vou sair da lane aqui olho por olho vou passar, só vou passar de passagem pelo meio dia aqui quem é o próximo caí pra rio e vamo lá caral nasus e misforto ali ao mesmo tempo sem minha loot vamos à luta a sua oranguejo vai porque está vou 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 O guarda, é o guarda Boa 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 moleque Boa 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 Vamos lá Vamos começar a fechar item, né? Que que já dá pra fechar aqui... Pô..., mas... Faltava 150 pra fechar logo ali Vamo comprar logo gota então Pra ficar mais rapidinho Tentar voltar pra jungle O que é isso? O que é que esse jogo não vai conseguir levar com 4 a 0 nesse momento? Ô Jayce, você não vai chegar perto de mim não Não mesmo Tô com um ult, tô com um duro, tô com um smite Já Eu não precisei Boa Vambora, vamos levar logo a torre Vamos ajudar a mid agora Tá né, tem que levar Minion né Então leva Minion aí Agora eu vou a torre pra fazer um adjunto A Fiora batendo na torre É sempre animal né Quanto mais ela puder bater na torre Melhor é Tô saindo aí, tô sem mana Preciso vir aqui fazer meu blue Tô não precisando nem wardar esse jogo né Tá esquecendo de usar o ward Tô esquecendo de usar o ward Tô esquecendo de usar o ward E aí Dominando Vamos à luta E aí 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 Aproveitar que ele foi base agora a gente dá umas porradas na torre dele Tudo E aí E aí e Olho por olho. A sua hora chegou. Pô, ninguém vai me dar aqui. Eu drago. Não está, né? Vou tentar me virar aqui sozinho. Entra um dragão. É chato é guardar com aronguejo. Vou trabalhar com o ghoul dele. Já que eles estão sentindo o poder. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer o dragão. Level 9 só com duas espadas de velocidade. Vai ser um pouco sofrido. Mas... Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer o dragão. Level 9 só com duas espadas de velocidade. Vamos lá. Que ótimo. Achei que você ia me ajudar aqui, né? Estou sofrendo aqui no dragão. No dragão. Beleza. Consegui fazer. Sofri um pouco aqui, mas fixe. Vamos no mid. Vamos deixar esses minions chegarem na torre, né? Vamos ver se a gente leva a torre de mid. Já que está tudo bem top. Vamos aproveitar e levar a mid. Vamos lá. Porcaria. Ai, ai. Ah, que puta da vida. Ah, fala sério também, né? O Pudim já está enchendo o saco. Não vou nem fechar agora, devorador. Prefiro fechar o nano. Para me ajudar no farm. Sua equipe destruiu o nato. Vamos à luta. Vamos lá. Vamos lá. Olha a Fiora matando o Nasus. Olha a Fiora matando o Nasus. Olha a Fiora matando o Nasus. Já nem ganhei dinheiro mais. Matei o cara e não ganhei dinheiro. Isso é sacanagem pela Fiora. Isso é sacanagem pela Fiora. Não vai. Vamos ao final. 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 Tô level 10. E a gente já levou. Quase todas as filas de torres deles. Antes da base. Hã? Deram surrender. Assim foi muito fácil, né? Ah, foi fácil demais isso, né? Ah, foi fácil demais isso, né? Ah, eu devia ter morrido ali no mid, né? Mas... Mas... ... ...